Música Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu tenho um monte de notícia legal para compartilhar com vocês Inclusive no vídeo passado, se você não assistiu, assista, que foi onde eu comecei as notícias do dia de hoje Que é esse aqui ó, bug insano coloca tudo no Xbox Game Pass Galera, aconteceu um bug bem bizarro aí, colocou todos os jogos da loja do Xbox dentro do Game Pass, caras Entendam como é que foi isso? Foi bastante engraçado aí, tá? E também a gente fala um pouquinho sobre os efeitos Xbox Bethesda, né? Que é aquele lance das novas aquisições Muita gente já estava anunciando aí, muita gente estava vazando informações de que Grandes empresas vão comprar outras grandes empresas E já está acontecendo isso, eu mostrei tudo nesse vídeo, dá uma olhadinha E se você é novo aqui no canal, não se esqueça, se curte esse tipo de conteúdo De se inscrever, ativar o sininho e de dar o seu like e deixar um comentário Quando você interage com o conteúdo, automaticamente o YouTube passa a te recomendar mais esse tipo de conteúdo Então é importante o seu like, o seu comentário, até para você receber esse conteúdo novo Que eu posso estar lançando no futuro, beleza? E galera, vamos então às notícias desse vídeo aqui Já sei que você deu o seu like, já sei que você já se inscreveu Bora então para a primeira notícia, a primeira matéria Chefe do Xbox, Phil Spencer está animado para ver exclusivos de Playstation chegando ao Xbox E galera, essa notícia é claro que vai deixar o Phil Spencer feliz Porque essa ideia de trazer jogos para outras plataformas é do próprio Xbox O próprio Xbox inovou, abriu a mente e disse Mano, é melhor a gente ganhar dinheiro em várias plataformas do que se fechar em um hardware específico A gente tem que ter o nosso hardware, mas a gente quer vender jogo fora dele também E aí criou o Game Pass e agora o Game Pass você pode jogar até no celular Então as ideias de se tornar algo mais multiplataforma para que ganhe mais dinheiro Foi do próprio Phil Spencer e de toda a equipe Xbox Então é óbvio que ele vai ficar bastante animado Com isso inclusive ele trabalhou em parceria com o Playstation para que isso acontecesse O que é legal nessa história toda galera É que pelo menos o primeiro jogo aí com o selo Playstation Studios está chegando Ah aliados, mas é um jogo de Baseball, não tem problema algum É um jogo de Baseball que para o Brasil não é interessante Poucas pessoas no Brasil curtem Baseball Se você olhar o esporte hoje aqui no Brasil comparado a um futebol Nossa senhora, não dá nem para comparar, entenderam? Porém galera, esse jogo é importante no mercado americano Esse jogo é importante em vários outros mercados, certo? O Baseball é um esporte popular em outros lugares E o Xbox não trabalha só com o Brasil Então para você pode não ser uma grande novidade Mas para algumas pessoas isso é fenomenal Além disso, isso expande os horizontes Quem ganha com tudo isso? O próprio Playstation, né? Chegando com o jogo no Xbox ele ganha muito dinheiro Chegando no Xbox, o Xbox ganha dinheiro E também, quem ganha dinheiro? A Major League de Baseball, né? A Liga de Baseball ganha Porque ela também tem que ganhar pelos direitos dela Então a gente tem um conjunto de ganhos aí Entre todas essas empresas envolvidas Todo mundo sai ganhando, caras Essa quebra de exclusividade desse jogo Com certeza vai beneficiar todo mundo Espero que o Playstation goste da ideia Que ele lucre bastante no Xbox E consiga trazer mais jogos deles Para dentro da plataforma Xbox Para que quebre um pouco essas barreiras Que existem desse tradicionalismo Que o Playstation tem e carrega aí Por muitos anos E além do mais, essa notícia vai além Vocês vão entender daqui a pouco, tá? A grande notícia do dia foi o anúncio De que a amada série de Baseball MLB De Show da Sony Finalmente chegará ao Xbox Em 20 de abril E o chefe Phil Spencer compartilhou seu entusiasmo Com a notícia No Twitter, Spencer destacou como foi Uma grande jogada ter a franquia Juntando a família Xbox O que marca o primeiro título do Playstation Studios A ser lançado em um console Xbox E aí vem aqui o que ele falou, né? O que o Phil Spencer falou, certo? Sobre o assunto E aqui diz o seguinte O gerente de marketing de jogos do Xbox Aaron Greenberg Também comentou o anúncio Revelando que o Xbox Playstation E a MLB tem trabalhado em conjunto Pra trazer a franquia para o Xbox Estou empolgado por ter MLB De Show 21 chegando aos consoles Em 20 de abril Nossas equipes tem trabalhado juntas Nesse lançamento E com suporte crossplay Temos agora a liga principal De Baseball para todos Então aqui é uma informação Muito interessante, galera É sobre o lance do crossplay Mais um jogo que terá crossplay, né? Além de terem quebrado essa barreira De não lançar jogos no Xbox O Playstation também traz aí Uma ótima ideia De juntar os servidores dos jogos Para que todos possam jogar juntos Independente da plataforma em que estejam Isso é muito importante Parabéns primeiramente ao Playstation Por se abrir a isso E depois ao Xbox aí Com o Phil Spencer Por ter conseguido convencer Que era uma ótima ideia aí Beleza? Então essa aqui é a primeira notícia do vídeo E vamos então para a segunda notícia Essa notícia aqui, galera É uma notícia que eu acho Que é bastante importante, né? A Microsoft aí oferecendo emprego Aos funcionários demitidos Do Google Stadia Infelizmente o Google Stadia Fechou ali o seu departamento De exclusividade, né? Ou seja, o Google Stadia existia Criou ali uma empresa Para produzir jogos exclusivos Para o Stadia Isso foi fechado Inclusive a gente noticiou aqui no canal E esse projeto foi fechado Com a demissão de uma pessoa Que trabalhava à frente disso Eles resolveram então Desistir da ideia Até porque, galera O Google Stadia não tinha chance Diante da grandeza De um Xbox Game Pass Não tinha Se vocês olharem o catálogo Do Google Stadia É uma coisa realmente ridícula Comparada ao catálogo Do Xbox Game Pass E eu não digo nem o catálogo hoje Você pegar o catálogo Quando lançou o Game Pass Era muito melhor Do que o catálogo Do Google Stadia, beleza? Então infelizmente, galera É uma coisa assim Bem chata, bem triste Que acontece Do Google Stadia Estar fechando Essa nova oportunidade Era um ótimo concorrente Se fizesse do jeito certo Mas, galera A verdade é que o Google Stadia Ainda hoje Não tem futuro Ele vai continuar Ele só não vai lançar Coisas exclusivas Mas, sinceramente Eu acho que Eu não consigo ver Muita gente Investindo no Google Stadia Eu não consigo ver Muita gente comprando jogo Para jogar em servidores online Sabe? Em nuvem e tudo mais A um preço exorbitante Eu não consigo ver isso Eu consigo mais ver Um Game Pass dando certo Que possibilita você De baixar Ou de jogar em nuvem Mas você paga barato Do que um serviço Que vai te vender Os jogos A um preço muito alto Um preço cheio E você vai poder jogar Sem Somente em nuvem E tal E mais um detalhe Você tem que ter Os equipamentos certos Para poder rodar Quer dizer Você tem que ter Um celular de 3 mil reais Para conseguir fazer rodar O Google Stadia Tem que ter um monte Coisa legal Que é legal Mas que é muito caro E não vale a pena Entre comprar um celular De 3 mil reais Eu prefiro comprar Um Xbox Series S Por exemplo E aqui está a notícia Galera Que menos de 3 horas Demos a notícia Que Google Stadia Está se reestruturando E isso traz consigo O fechamento De seus dois estúdios Force Party E o abandono Do projeto De Jade Raymond Que foi a mulher Que foi demitida No total São 150 trabalhadores Que ficarão na rua Se alguém não lhes oferecer Trabalho Bem Apenas Alguns minutos Após a notícia O chefe De aquisição de talentos Do Xbox Games Studios Fez um apelo Aos desenvolvedores Que agora ficarão órfãos No Xbox Você tem Sua casa Estão oferecendo Aí galera Para o pessoal Como já dizemos Aqui Vagas para trabalharem Aí no Xbox Beleza Lamento saber Que o Google Está fechando Seus dois estúdios De desenvolvimento Para o Stadia Em Los Angeles E Montreal Ele tinha Grandes esperanças De sua visão Mas isso Não vai acontecer Infelizmente Se você for um desenvolvedor De jogos Afetado por essa mudança Ou conhecer alguém que seja Entre em contato comigo Sobre nossas várias vagas Em aberto No Xbox Games Studios Em qualquer um Dos nossos 15 estúdios Forse First Party Agora Há 483 Empregos abertos No Xbox Se você foi impactado Pelo fechamento De estúdios No Stadia A design E a APM Animação Produtor E mais funções Abertas aqui Então galera Está aí Oferecendo emprego Para a galera Que está saindo Do Google Stadia É triste É lamentável Realmente Tinha tudo Para dar certo A primeira versão Do Stadia Que eles mostraram No primeiro evento Que fizeram Foi convincente Foi legal Foi bacana Mas infelizmente O Google Stadia Deixou a desejar Na segunda vez Que falaram do assunto Eles simplesmente Trouxeram notícias Que desanimaram Bastante Eu acredito Que muita gente Não vai abraçar O projeto Google Stadia Então eles estão Meio que certo De não investir Porque Caras Não tem como Competir com o Xbox Uma empresa Que está trazendo Vários estúdios Comprou a Bethesda Vocês viram Que eles nem incluíram Os estúdios da Bethesda Ali no anúncio Quer dizer Porque ainda não estão Dando como certo Mas aí vai ter a Bethesda Vai para muitos estúdios Aí E vão ser muitos estúdios Trazendo jogos Conteúdos Para o Xbox E competir com isso Ia ser bem complicado Sim O Google Stadia Tendo apenas ali Aquele grupo de pessoas E não tendo Não comprando também Outras empresas grandiosas Para poder fazer frente Ao Xbox Estavam quase Fadados ao fracasso Na minha opinião Beleza? Mas Está aí o Xbox Oferecendo então Vaga de empregos E por falar aí galera Em novidades A gente tem aqui A EA Games Planejando criar aí Uma Nova série de Star Wars Inclusive A empresa já havia Sugerido anteriormente Planos para um novo Star Wars Jedi Fallen Order É muito bom A gente ver a EA Querendo trazer Novos jogos Como Star Wars Jedi Fallen Order Que são jogos Single players E jogos incríveis O Star Wars Jedi Fallen Order Eu joguei Fiz ali O 100% da campanha Infelizmente uma conquista Bugou né Acabei não abrindo 100% das conquistas Mas o que eu posso dizer Para vocês É que é um baita jogo E se eles vão fazer Uma sequência disso De fato Caras Eu acho isso incrível E torço Para que isso Dê muito Muito certo Beleza galera Torço mesmo E aqui está dizendo Galera Que O que foi dito A Lucasfilm Games Recentemente Anunciou Que seu acordo De exclusividade Star Wars Com a EA Havia acabado Então não é mais exclusivo Só isso Mas vai continuar Produzindo Star Wars E outras séries Aí com a EA também Ou estava pelo menos Chegando ao fim Por meio de uma parceria Com a Ubisoft E um novo jogo De mundo aberto O projeto será desenvolvido Pela Massive Entertainment Que a gente já noticiou Aqui no canal também Marcando a primeira vez Em que uma empresa De fora da EA Trabalhou em um jogo Star Wars em 8 anos Em uma resposta A notícia em janeiro A EA disse Que se orgulhava De sua colaboração De longa data Com a Lucasfilm E que continuará Muitos anos Adicionando um pouco De informação A esses comentários Durante a teleconferência De lucros Do terceiro trimestre E a EA Nessa terça-feira O CEO Andrew Wilson Disse que a empresa Continuará a investir Em novos E antigos jogos Da franquia Star Wars E ele disse o seguinte Galera No contexto de Star Wars Não anunciaremos Coisas novas ainda Mas o que eu diria É que se você olhar Para a nossa história Com Star Wars Tivemos um relacionamento Longo e muito lucrativo Primeiro com a LucasArts Ou LucasFilm E depois com a LucasFilm Como parte da Disney Nós criamos Várias grandes franquias Star Wars Knights of Old Republic Galaxy of Heroes Battlefront Jedi Fallen Order E o mais recente Squadrons Isso representa Mais de 3 bilhões De lucro Até o momento E 52 milhões De jogos vendidos E Galaxy of Heroes É uma franquia De bilhões De dólares Como criamos Essas partes Tão fortes Dessa franquia Você deve esperar Que continuaremos A investir nelas Além de algumas Novas experiências E novas plataformas No futuro Então galera Estão dizendo aqui Que eles querem investir A EA sugeriu Em maio de 2020 Que criaria uma sequência De Star Wars Jedi Fallen Order Depois que o jogo Da Respawn Superou as expectativas Com mais de 10 milhões De vendas No mês seguinte Wilson disse Que a empresa Pretendia dobrar Os jogos Star Wars Após uma série De lançamentos de sucesso Eu torço Sinceramente Que a EA Consiga trazer Esse tipo de conteúdo Que de certa forma É um conteúdo Que ela estava Meio que abrindo mão Ela estava deixando de lado Conteúdo single player E focando mais Em multiplayer Mas sério Eu estou bastante esperançoso Com o próximo Jedi Fallen Order Espero que os caras Aprimorem tudo Que a gente viu ali E faça ainda melhor Na minha visão Beleza? Bom galera Essa aqui então É a notícia Essas são as notícias Deste vídeo Aguarde aí Que hoje ainda teremos Mais vídeos De notícia Para vocês Beleza? Fiquem atentos Não esqueçam De deixar o like E você que não é inscrito Se inscrever Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Tchau 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 Tchau